Como criar, como educar seu filho na era digital? O que mudou de pouco tempo para cá, de 10, 15 anos, por conta do celular na criação? Então, esse é o problema. A criança não mudou nada. A necessidade da criança e do adolescente é exatamente a mesma. O que mudou é que hoje há uma neurose social instalada, que está gerando uma tragédia coletiva, de fazer o filho feliz a todo tempo e a todo custo. Então, a forma moderna de abandonar é deixar o filho ou filha na tela, sendo que as pesquisas científicas mostram que isso é um desastre. Mesmo os países que investiram pesadamente em tecnologia, em detrimento do professor, da professora, do lápis preto número 2, papel sulfite, cola, tesoura, enfim, mostraram resultados desastrosos no PISA, que é a prova internacional de desempenho acadêmico. Então, o que existe é que há toda uma cortina de fumaça. Se você pegar, vamos falar real, os maiores anunciantes de jornais, de revistas, de sites, quem são? Empresas de tecnologia. Então, você acha que um grande veículo de comunicação vai realmente ficar falando do quanto é prejudicial esse excesso de tela? Não. Quanto mais a galera estiver viciada, mais consumista será. Então, a gente não vive hoje uma sociedade só viciada em tela. São múltiplos vícios. É o pai e a mãe viciado em ser legal no lugar de ser leal. É o pai e a mãe viciado em competir um com o outro para ver quem vai ser mais amado com o filho. Competindo com a escola para ver quem manda mais, dando carteirada no professor, na professora. E a criança viciada em ser agradada e não desligada a tela. Eu vi no avião, eu vi isso. Uma mãe tirou o celular do filho, ele pegou e começou a dar tapa na cara da mãe. Então, e se você acha que isso não vai acontecer com você, você que está ouvindo a gente, toma cuidado, porque se você cria um filho que na tua foto do WhatsApp já está lá um filho, muito comum, vê aí. Você que está ouvindo a gente, quantas vezes você não vê no Instagram das suas amigas, você vê o quê? Ai, olha meu filho comenta açaí, olha meu filho pulando a piscina, olha meu filho fazendo embaixadinho, olha meu filho tocando flágua. Gentei, não aguenta essa bochecha. Então, assim, é uma babação de ovo, de pais que viram fãs de filhos imperadores. E está dando ruim, está dando ruim. A gente nunca teve tanta criança com estresse, depressão, ansiedade, síndrome de pânico, automutilação, obesidade, irritabilidade, falta de foco, ingratas. Então, assim, o que mudou, mudou isso. Que criança precisa do que sempre precisou. Essa é a verdade, Matheus. Você acha que criar o filho para ser feliz é um erro? É totalmente um erro, porque felicidade não tem como ser criada de fora para dentro. Existe uma diferença crucial entre prazer e felicidade. O prazer vem de fora, ele é intenso, e ele passa rápido, e ele vicia. Todo tipo de prazer. Só que existe a lei da utilidade marginal decrescente, ou adaptação hedonista. Então, de repente, ah, esse cara está falando de termo técnico. Eu vou explicar. Você comprou um carro novo, a moto nova, a bike nova, você desvia de todo o buraco, você lava chegando em casa, você coloca o carro na garagem, você vai lá até com o paninho, porque não quer nem manchar a porta com o teu dedo. Cuidado com o início, né? É, depois de dias ou semanas, você já se adaptou com esse hedonismo, com esse prazer. Isso acontece com um costume novo, com um sapato novo, com um terno, com um celular, celular, relógio, você comprou o teu Apple Watch bacanudo, primeiro dia você põe na caixinha, depois de dois meses, mano, ficou junto lá, com a gaveta de remédio. O que acontece? O cérebro humano se acostuma com a novidade. Então, a criança, o adolescente, vai se viciando, porque ele precisa de cada vez mais estímulos. Eu dou um dado pra você. Os adolescentes de hoje estão fazendo menos sexo do que no passado. Por quê? Porque o garoto vai pra balada, pra HP, pra não sei onde, só que ele já viu tanto vídeo pornô, que ele tá cansado, tá satisfeito. Ele fala, pra quê? Vou pôr roupa, me esforçar, cansar, convencer o outro, posso me frustrar. Não quero. A gente vê hoje, máfia, meninas, mais ainda nas meninas, o efeito da baixa autoestima de mídias sociais. Nas meninas, o desejo de fazer cirurgia plástica, cara, com 14, 15 anos, de um corpo que ainda nem se formou. Por quê? Porque a comparação com os filtros, com a foto perfeitinha editada, é tão brutal que ninguém de nós reais, imperfeitos, todos somos. Todos nós temos celulite, todos nós temos marquinha de alguma coisa, alguma cicatriz, alguma coisa torta, um olho maior que o outro. Nós somos seres imperfeitos. Mas, na vida das redes sociais, nós somos colocados como perfeitos. Por isso que é tão perigoso esse vício dos pais, que usam muitas vezes, pais e mães, os filhos como grande totem narcísico da família. O que é isso? Olha como meu filho é lindo, olha como meu filho é incrível, olha a nota da minha filha, olha o meu filho jogando bola, olha o meu filho tocando violão, olha como o meu filho dança bem. E aí a criança, ela vai aprendendo, um, que ser popular é o máximo, quando a verdade não é. Você entrevistou várias famosas aqui. Tenha a certeza, a popularidade paga um preço muito alto. A depressão cheia. Isso. Por quê? Porque a pessoa se habitua que só é bom se ela é incrivelmente vista. Dois. A criança acaba aprendendo que ela só é amada, só é vista, só é admirada quando ela faz algo incrível. E como ninguém dá conta de fazer algo incrível o tempo todo, o que a criança acaba fazendo? Ou ela cola, por exemplo, comprou um game, ela já entra no site, que tem um link com o site, com outro site, com outro site, para pular fases do jogo, para não ficar mal na fita. cria-se a cultura do leve, do rapidinho, de acelerar, e entendo esse afã de pressa, perdemos a precisão do que faz realmente a vida feliz. hoje existe uma ciência da felicidade, que se vocês quiserem, depois a gente pode falar, porque se um pai, uma mãe, tio, avô, avó, enfim, você que está ouvindo a gente, cultivar os aspectos que realmente levam a uma vida mais feliz, a gente tem uma chance de reverter essa tragédia silenciosa que está acontecendo em muitos lares brasileiros. É isso galera, se você gostou desse corte, com certeza você vai gostar do episódio completo, vai na descrição, pegue o link, acesse lá, se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações, um grande beijo, valeu! Plugado Podcast, o melhor do Brasil.